No vídeo de hoje eu vou tentar completar a minha coleção de cabeçudinhos, aquelas miniaturas de bonecos dos jogadores da Copa do Mundo. E como era muito difícil encontrar esses bonecos, eu tentei vários métodos para comprar ele. E o primeiro foi na internet, porém era muito caro. E como tava bastante caro pela internet e demoraria muito pra chegar, eu decidi procurar pela minha cidade. E a minha primeira ideia foi ir até uma banca de jornal. Então eu corri até lá e fui perguntar pro vendedor se ele tinha disponível. E adivinhem só, a vendedora não tinha, mas ela me passou uma dica valiosa que salvaria esse vídeo. Ela não tem, velho. Não tem. Nossa, Nicos, agora deu ruim, o que a gente ia fazer, mano? A gente precisa desses bonequinhos, mano. Calma, Braia. Ela me passou um contato de um cara que vende, acho que é umas ruas ali pra trás. Que deve ter esses bonequinhos, quer ir lá pra gente ver? É, vale a pena, né? Vamos lá, mas... Será que vai ter um salgadinho lá? Salgadinho, mano? Eu tô preocupado em conseguir os bonecos, você tem que ser preocupado em salgadinho, mano. Tô com medo desse cara, mano. Ela falou que é um cara meio estranho, mas vamos tentar ir lá, né? Ô, Braia, eu tô há muito tempo olhando, tô perto da localização que a mulher da banca disse, mas ninguém ainda, velho. Me ajuda a ficar de olho. Fica olhando aqui nas ruas, ó. Eu olho desse lado, você desse, fechou? Então demorou, vou olhar daqui, lá de calma. Achei nada ainda não, viu? Ô, Braia, a gente andou 100 metros, velho. 30 agora, na verdade. Achou? Achou? Não, 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 não. O Braia é pra falar quando realmente achar. Achou agora? Não, tá só espirrando, louco. E assim eu fiz. Eu peguei o endereço com o vendedor da banca e continuamos procurando por bastante tempo. Até que... O que é esse cara sentado aqui? Deixa eu parar o carro pra ver o que é. Será que é ele? Opa, amigão. Braia? Quem que é Braia, meu rapaz? Você parece muito o meu amigo Braia, que tava no carro ali comigo agora. Não é você, né? Por acaso, ele é bonito, igual eu sim. Gordinho sim, mas bonito... Não é só no Hebraia, não, viu? Tá, como é que você chama, senhor? Jucicledo. Tá, Jucicledo. É o seguinte. Eu fui em uma banca agora e fui pedir lá pra moça se ela tinha aqueles mini-cracks da Copa, sabe? Da seleção. Ela falou que não tinha, mas ela tinha o contato que tinha. E ela disse que eu encontrava aqui, em frente à casa do... Presta atenção, por favor. Vou te dar uma lição de vida e agora, amor. Tá vendo esse graveto? Tô vendo. No chão. Aham. Sabe o que significa? O quê? Nada. Ah, é... Os mini-cracks da seleção, você tem pra me vender? Quem pode saber essa informação que eu tenho, não? Quem te falou isso aí, meu filho? Foi a moça da banca, ela disse pra eu vir pra cá. A senhora tava me devendo um favor mesmo, viu? E eu pedi ela cliente e, pelo visto, tá funcionando. Você vai querer quantos, meu filho? É, me dá todos que você tem. Todos, todos. Eu preciso fazer a coleção ainda hoje, no vídeo de agora. Meu Deus, eu não acredito. Esses aqui são só alguns. Você não tem todos? Esses aqui são os úteis, né? Tá esgotando rápido. Muitos YouTube estão querendo pra fazer também. Aí eu tô vendendo bastante, sabe? É, ferrou, galerinha. Eu vou ter que dar um jeito de achar o resto. Mas quanto fica isso daí, senhor? Fica 20, então. 20? 20. Ah, 20? 20, então. Tá aqui. Obrigado, senhor. Tamo junto, hein? Eu não acredito que eu consegui. Mas só tu bom, hein, tia? Braia, Braia. Você não vai acreditar. Consegui alguns. Oh, sua força. E o cara parecia muito contigo, cara. Parecia? Aham. Mas ele era bonitão, assim? Gordinho, que nem eu. Gordinho era, mas bonitão não. Vamos tentar achar os outros. É, rapaziada. Só isso aqui não vai ser o suficiente. Então, eu vou ligar pra alguns amigos meus e ver se alguém tem algum pra me vender. E foi nessa hora, então, que eu decidi ligar pra vários amigos meus. Inclusive amigos youtubers. Amigos que talvez teriam esses bonecos em casa. Porém, a resposta de todos eles foi... Não. Galera, é o seguinte, eu tô gravando um vídeo ali com o Braia. E eu tô precisando muito dessa coleção de cabeçudinhos aqui. Se alguém tiver algum aí pra me doar, me vender, me chama aqui no direct, por favor. Tô precisando muito. Faltam alguns ainda pra eu completar minha coleção. Pois é. Eu já estava ficando bem frustrado. Medi até no meu Instagram. E eu já não sabia mais o que fazer. Até que isso aconteceu. Mas sim, mano. O Gui vai ajudar nós, mano. Olá, estranho. Você não me conhece, mas eu te conheço. E sei que estás atrás dos bonequinhos da copa, não é mesmo? Então por isso eu decidi te ajudar. Escondi uma dica na sua casa e... Ache papel e acharás os bonecos. Foi isso mesmo. Recebi uma ligação de alguém estranho falando que escondeu uma dica na minha casa dizendo onde tem mais bonecos. Tem um papel escondido aqui em casa falando que tem uma dica pra gente achar mais cabeçudo. Vamos procurar então, né? É possível que tenha alguém entrando aqui em casa e deixando dica por aí. Você não sabe. Achei! O que, o que, o que? Ah, tá. Opa! Um papel com mais inscrito. Não estou entendendo nada, Brian. É porque está de cabeça pra baixo, né? Vossa mercê, encontrastes a dica. Vá até a rua 7, sem saída. Parte da sua coleção estará lá. Por que vossa mercê? Tá? Então vamos pra essa rua 7, coloca no GPS e vambora. Então foi o que decidimos fazer. Mas antes da gente chegar lá, já vai se inscrevendo aqui no canal. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, fechou? E também já vai deixando o seu like pra nos ajudar a achar todos os bonecos da coleção. É aqui, não sei aonde. Mano, que rua estranha. É uma rua sem saída, não tem nada aqui. O primeiro que achar alguma coisa, grita, fechou? Velho, essa rua aqui não tem saída, é uma rua muito estranha. Ai! O que? Olha o trantão de árvore no chão. Vê. Quando achar os bonecos. Vou dar uma olhada aqui. Você tá passando mal pro Brian? Você tá passando mal? Não sei. O quê? Não, não é isso. Olha, Nibus. Brian, eu não acredito quem que teve a coragem de jogar eles aqui, cara. Meu Deus, olha isso. Mais pra nossa coleção. Vamos embora que essa rua tá muito estranha. Depois que voltamos da rua estranha, fomos pra casa. E lá recebi outra ligação. Só que agora era daquele vendedor lá do início do vídeo, lembram? E na ligação dizia que ele queria me encontrar. Só que eu não entendi muito bem o porquê. Bé, falou pra gente ir pra uma localização. Me mandou aqui no WhatsApp. Como é que essa pessoa tem meu WhatsApp? Eu vou lá, você vai querer ir comigo? Eu? Claro que não, pra rua estranha. Tem comida? Ah, acho que não, né? Eu vou fazer na rua estranha, atrás de cabeçudo, sem comida. Já que você não vai, me desça a câmera aqui. Vamos saber que eu tenho amigo corajoso igual você, hein, Brian? Muito obrigado, hein? Vou ter que ir lá sozinha agora nessa rua estranha. Galera, eu não tô entendendo porquê que aquele áudio me mandou pra cá. Eu tô vindo. Tô vindo aqui com toda a minha coleção. Mas tá meio suspeito, hein? Quem que é aquele? É o cara que me vendeu lá no início do vídeo. O que será que ele tá fazendo aqui? Olha lá, é ele mesmo. O chapéu é igual. Tão faltando alguns aqui ainda. Fala, amigão. Beleza? Como que você conseguiu meu número? Eu tenho meus contatos. Tá, mas por que que você veio agora parar em um lugar totalmente diferente? Uma rua totalmente deserta. Como que você anda tão rápido assim? O que que você quer, mano? Sabendo que você tá juntando esses cabiçudinhos aí. Você tá com a coleção inteira, hein, meu joão? Parece muito amigo meu, Brian. Mas enfim, eu tô com 90% da coleção. Tá faltando alguns ainda. Quem é pergunte? Meio raro esses buracos aqui aí, né? Quanto que vale os buracos desses? É meio raro sim, cara. Mas são meus, tá? Eu demorei um tempo bom pra achar. Eu tô sabendo que é bem raro e vale bastante grana, né? Então é o seguinte, meu joão. Passa pra cá! Não! 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 Volta aqui! Volta aqui! Ele pegou dois buracos! Não, cara! Volta aqui! Como pode ser tão rápido assim, cara? Ah, amor, eu não acredito! Volta aqui!